Eita, menina do primeiro ano! Vamos iniciar a nossa aula de arte? Muito bem! Estou vendo aqui que você está muito animada. Hum, você também está muito animada. Que ótimo! Porque hoje, em nossa aula, nós vamos continuar conversando sobre os mapas. Quero te pedir para ficar de olho em tudo o que eu vou mostrar para vocês hoje. É muito interessante! Você já fez alguma viagem de avião? Já foi para algum lugar? Hum, muito bem! Você já foi. E lá de cima, enquanto você estava lá no alto, o que você achou? Você olhou para baixo? O que você viu? Sabe, eu nunca andei de avião. Tenho muita vontade de andar. Mas, o que tem a ver? Viaja de avião? Qual é a nossa aula de arte? Hum, pensa um pouquinho. Nós estamos estudando sobre os mapas. Eu estou falando de avião, de viagem. Conseguiu? Vou dar uma dica. As imagens aéreas são muito interessantes. Sim! Então, só um minuto. Esta bandeira é a bandeira do nosso país. Como se chama o nosso país? Fale aí! Ah, muito bem! O nosso país é o Brasil. Agora, me conte. Você sabe qual é o nome da capital do Brasil? Brasília. Você já ouviu falar em Brasília? Brasília é uma cidade que foi planejada. Ela foi construída. Pensaram em como ela seria e depois... Será que em nossa turma tem alguém que já foi em Brasília? Você sabe que o presidente do Brasil fica lá em Brasília? Então, agora, eu vou mostrar a vocês algumas imagens de Brasília. Vamos ver? Vejam aí! Bem, a cidade de Brasília, a cidade de Brasília, vista do alto. Olha, este é o Palácio do Planalto. Esta outra imagem também é do Palácio do Planalto. Agora, vejam a imagem de Brasília, vista do espaço. Observe. Eu falei a vocês que Brasília foi uma cidade construída. Ela foi planejada. Você está percebendo o que parece? Ainda não? Veja agora. O que te lembra esta imagem? Hum, ainda não conseguiu descobrir? Pergunte aí a sua família. O que está parecendo a imagem? Veja, vou te mostrar mais uma imagem. Então, conseguiram descobrir? Descobrir? A cidade de Brasília, vista do espaço, lembra um avião. Muito bem! Muito bem! Você viu como parece? Não é mesmo? Muito legal! E foi por isto que eu te perguntei no início da aula se você já tinha andado de avião. Agora, eu vou mostrar a vocês umas outras imagens. Essas imagens que eu vou mostrar a vocês são conhecidas como linhas do Nazca ou figuras do Nazca. Estas figuras, que são as linhas do Nazca, ou figuras do Nazca, ficam no deserto do Peru. Vamos ver as imagens? Olha aí! Imagem aérea das linhas do Nazca, conhecida como as mãos. Agora, vejam esta outra. Imagem aérea das linhas do Nazca, que produzem um macaco. Conseguem ver o macaco? E esta outra? Imagem aérea das linhas do Nazca, conhecidas como o Condor. E esta aí? Esta aí é conhecida como aranha. Então, você gostou? Viu como estudar mapas é interessante? Eu não lhe disse que a nossa aula hoje estava muito interessante? Agora, você vai pegar o seu livro de arte e você vai fazer as páginas. E você vai precisar do material de apoio, que é a página 1. Encontramos em nossa próxima aula. Um beijo! E você vai pegar o seu livro de arte e você vai pegar o seu livro de arte e você vai fazer as páginas.